Música Meus castelos de areia e o malevão Me pensou mais uma vez Toda a evolução O temporal se fez A lágrima honra Só tenho uma solução Depende de você Que tudo a esse quadro Só detende de você Olha só o teu escador E assim ama você Ele muda no momento A sua vida Depende de você Que tudo a esse quadro Só detende de você Olha só o teu escador E mesmo assim ama você Só entreguei Todo o seu viver Meus castelos de areia e o malevão Me pensou mais uma vez Tudo ilusão E moral se fez A lágrima honra Só tenho uma solução Depende de você E Deus muda no momento E Deus muda no momento Só depende de você Olha só o teu escador Fiz você E ama você Ele muda no momento Essa coisa E Deus muda no momento Que tudo a esse quadro Só detende de você Olha só o teu escador E Dântio Assim eu vou ser Só entrega e morra no céu